Galera, todo mundo sabe que os trajes do Homem-Aranha em cada filme, cada um deles é diferente E volta e meia, ou algum desses Homem-Aranhas acabam alterando seus trajes E mudando certas coisas que a gente nem acaba percebendo Deve cabecinho, nem preciso provar Tira suas roupas Tá bom, que vergonha Agora, tira rápido Tenso E são esses detalhes que a gente vai falar aqui agora nesse vídeo Como é o caso do próprio Tobey Maguire Olha o Duende Júnior Vai chorar Exatamente, o Tobey Maguire, esse cara aí que ama o Duende Júnior Ele acaba fazendo o seu próprio traje E o primeiro traje que ele acaba criando É pra justamente ele conseguir uma graninha Pra comprar um carro Pra tentar agradar a Mary Jane Aí ele vai lá no ringue E antes de entrar no ringue, ele cria o seu traje Exatamente, o traje O melhor traje é o traje que define o meu pijama todos os dias nessa quarentena Luva de goleiro, blusinha, calça moletom, um tênis zoado e uma mascarazinha bosta Esse sou eu Mas sem a luva de goleiro Sem a luva de goleiro O que faz aí em cima? Só tô mantendo distância Adorei o modelito Foi o maridinho que deu pra você? Logo em seguida, o próprio Tobey Maguire acaba criando um traje O verdadeiro traje do Homem-Aranha O Tobey Maguire não aparece fazendo esse traje Não aparece ele mandando pra ninguém fazer esse traje Até porque seria um problema Se alguém fizer esse traje, ia saber que ele é o Homem-Aranha É verdade Então ele deve ter feito, né? Porém, mesmo assim, a gente consegue ver o próprio Tobey Maguire desenhando esse traje E curiosamente, esse mesmo traje acaba rasgando em todos os filmes, em todos os momentos Só que é o seguinte Aparece ele lá todo arrumadinho Significa que a gente já sabe onde vai a metade do salário do Tobey Maguire Exatamente Pra conta Pra conta pra arrumar trajes do Homem-Aranha É por isso que ele é pobre E esse aqui é o único Homem-Aranha dos três que aparecem Em que o Peter Parker não é um cientista nos seus filmes Ou seja, é um traje muito mais simples Como nenhuma tecnologia Ou algo que ajude ele Até mesmo, cara, temos os próprios lançadores de teias orgânicos Vai teia! Vai! Vai! Vai teia! Vai! E uma grande curiosidade é que do Homem-Aranha do Tobey Maguire Ele nunca teve um outro traje Sempre o mesmo traje No primeiro, no segundo e no terceiro filme Até que a gente consegue ver o guarda-roupa do Peter Parker E sim, só tem o traje do Homem-Aranha E a roupinha de trabalho Coitado Nunca ataque O que você não pode matar Porém, no terceiro filme do Tobey Maguire Temos aqui agora um novo traje do Homem-Aranha Preto, cara O traje simbionte Onde o próprio Venom acaba entrando dentro do traje do Homem-Aranha E alterando esse traje por completo Deixando ele completamente preto Basicamente, é o mesmo traje do Homem-Aranha A diferença é que o simbionte do Venom Faz o Peter Parker ficar muito mais forte E muito mais rápido Resistente E ganhando novos poderes por causa do simbionte Isso é muito bom E é claro que a maior diferença que esse traje dá pro Peter Parker É ter uma dancinha sexy marota E virar um completo babaca Eu quero ajudar você Não quero sua ajuda Agora vamos começar a falar do Andrew Garfield Que esse aqui, eu nem sei se é um traje pra falar a verdade É basicamente o seguinte O primeiro traje que o Andrew Garfield acaba fazendo É uma máscara E o mais engraçado é que ele acaba usando um óculos por cima dessa máscara Ou seja, embaixo desse óculos tem dois furinhos ali pro olho dele E além disso, ele usa um gorro preto Uma toquinha preta bem básica, assim, bem suave E chega a ser agoniante Porque parece que ele tá preso com falta de ar lá dentro E como o Homem-Aran do Entro Garfield não tem teias orgânicas O que que ele faz? Ele vai lá na Oscorp e acaba roubando vários cartuchos de teias Que a Oscorp já tinha feito Além disso, ele acaba reproduzindo esses lançadores de teias Na sua própria casa E ele mesmo cria o seu lançador de teias Pra esses cartuchos que a Oscorp já tinha Depois disso, o Andrew Garfield, o Homem-Aranha do Entro Garfield O Peter Parker acaba criando o seu primeiro traje Baseado no traje clássico dos Homem-Aranhas Principalmente o Homem-Aranha Ultimate e tudo mais E ali a gente consegue ver que ele utiliza ali, né Os nerdões da faculdade, da escola Meio errado, porque o Peter já é um próprio nerdão Ele acaba criando um traje com elastano Porque em todos os esportes que precisa de velocidade Tem elastano Ou esse pendex, que eu acho que eles acabam falando em inglês Ou seja, ele vai lá, compra um uniforme na Amazon E recria esse traje na sua própria casa mesmo Pra ninguém descobrir que ele é o Homem-Aranha E além dos olhos do Homem-Aranha Ainda assim, são lentes de óculos de sol Porque até o Homem-Aranha precisa se proteger dos raios UV Agora no segundo filme do Andrew Garfield A gente consegue ver uma grande diferença nesse traje Porque ele tem muito mais textura É um traje mais colorido Tem uma faixinha na cintura E a gente consegue ver que esse traje é um pouco mais solto Mais folgadinho Que quando ele está caindo A gente consegue ver o traje se mexendo nas costas dele assim Mostrando que está, tipo, né Vago, pra ficar mais fácil pra ele conseguir se mover Agora vamos pro meu traje favorito que tem do Homem-Aranha nos cinemas É o primeiro traje que o Homem-Aranha do Tom Holland acaba tendo Porque ele mesmo faz em casa E ele parece que ele se inspirou muito no Tobey Maguire Porque se liga só Ele não usa óculos de sol ou algo do tipo Ele usa um óculos de natação Um óculos de natação zoado, sério Meus parabéns E sem falar, cara, que é o próprio Peter Parker Que criou o seu lançador de teias E também o seu traje E sem falar as suas próprias teias que ele acaba usando No meio da sala de aula Ali na aula de química Ele mesmo fez Destino até mesmo o próprio Tony Stark Impressionado Porque como vocês sabem O Peter é pobre E ele utilizou apenas sucatas Pra fazer isso Sabe essa galerinha que faz lançador de teias no Youtube? É basicamente o Peter Parker Do universo da Marvel Sabe o que eu acho muito legal? Essa teia Essa força de tensão é surpreendente Quem fabricou isso aí? Fui eu Então pra chegar lá em Guerra Civil E dar a surra no Capitão América Tony Stark cria um traje novo pro Peter Parker Óbvio Só que esse traje É um traje criado pelas empresas Stark Caramba! Ah, o que? Pode botar É o uniforme mais irado que eu já vi Bota logo Não, mas é isso que eu não entendi Isso é pra mim? Aí esse traje vem com algumas regaleias muito mais, né? Algumas coisas muito melhores Do que tem em todos os outros trajes do Homem-Aranha Como por exemplo Mais de 32 formas de lançadores de teia Tem até mesmo um drone Um paraquedas, meu amigo Tem um paraquedas no traje Ainda bem, foi bem útil Ativar drone de reconhecimento Esse bichinho tava aqui? Que irado Tem rastreador e vários outros apretexos Que sem falar também Tem um modo de combate de morte instantânea Que é muito da hora Ativar morte súbita Não, 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 não Não quero matar ninguém Ok Desativar morte súbita Sem falar que esse aqui é o primeiro traje do Homem-Aranha É Edith? Ou é Judith? Acho que é Judith Não, é que Edith era depois, né? Ele dá um nome Karen, Karen Não é nem Judith, nem Edith É Karen, Daniela Exatamente A gente chama ela de Judith Não sei da onde eu pedi Judith Mas agora, meu amigo Não esquece de se inscrever nesse canal Se inscreve aí que tá vindo muito vídeo E pra dar essa força marota pra gente Agora sim, cara Em Guerra Infinita Tony Stark vai lá Pra salvar a vida do Peter Parker Do Tom Holland Ele entrega Ele entrega maravilhosamente Um novo traje do Aranha de Ferro Para o Peter Parker Esse traje aqui é exatamente igual ao primeiro traje do Homem-Aranha Porém tem algumas diferenças Tem a nanotecnologia Meu amigo, se o Peter vende esse traje Ele tá bisilionário já Ele não precisa mais trabalhar pra vida inteira O problema é pra quem que vai esse traje, né? Exatamente Só que a diferença desse traje Ele também tem carras cetráteis Que saem de suas costas Ativar a morte súbita Eu cuido disso Eu cuido disso E sem falar também Que tem que ter até mesmo, Daniele Um reservatório de ar Pro Peter conseguir respirar Fora da terra Eu estava prevendo alguma coisa ali, né? Já estava prevendo tudo Só que como vocês sabem Nem sempre o Peter acaba utilizando esse traje Porque, é O traje tem que ficar carregando Ele deixando o cantinho do quarto ali Ligado na tomada Bem humildes Bem, bem, bem gente boa Porque, né? Até mesmo uma armadura super tecnológica Tem que estar carregando na tomada, né? Não, não vou levar E aí no terceiro filme Em Longos de Casa Peter Parker acaba ganhando Um próprio traje Só que é um traje da própria SHIELD Totalmente preto Pra que ninguém descubra Que, na verdade, o Peter Parker é o Homem-Aranha Porque ele tá fora do país Igual ao Homem-Aranha E a diferença é que esse traje aqui Não é tão bom assim, né? E aí os olhos retraem pra cima Bem zoado E o uniforme? Não, não, não Tá muito bom Tá ótimo Meio apertado no lançador de teclas Parker? Tá, já calei a boca E bem no finalzinho Temos lá o Peter acessando a tecnologia Do Tony Stark E ele mesmo Criando o seu próprio traje, cara Que legal, né? Primeira vez ele criando o seu próprio traje Todo bonitinho E o que que ele vai lá? Cria um traje todo preto e vermelho Como, na verdade, era pra ser o traje do Homem-Aranha Nos quadrinhos lá no comecinho Se você sabe algum diferente Fala aí embaixo nos comentários Que eu vou curtir Vou lá dar like, coraçãozinho E aproveita aqui agora Pra assistir esses outros dois vídeos aqui Clica lá que eu te vejo no próximo vídeo E isso é tudo, pessoal Clica, chica